E aí galera da Gracie Mag, aqui é o Lucas Leper, juntamente com meu amigo Hazel, aqui em Bahrein. Eu vou mostrar pra vocês hoje uma finalização das costas que eu fiz no Panamericano desse ano. Eu espero que vocês gostem, tá? Então vamos iniciar aqui nas costas já. Grampiado, beleza? Vou jogar ele pro lado, automaticamente ele vai defender, segurando o braço, certo? Chegou aqui, eu vou soltar minha mão, vou vir por cima do ombro dele e segurei a gola oposta, beleza? Do mesmo lado, eu vou jogar meu pé aqui na cintura dele. Agora eu vou inverter o cara, eu vou jogar ele pro outro lado. Assim que eu começar a girar ele, na hora que ele chegou desse lado aqui, eu levanto a minha perna. Agora vou passar meu braço por trás da minha coxa e segurei a gola oposta, tá? Chegou aqui, assim que o cara começar a se defender, eu vou empurrar ele pra baixo e passei minha perna por cima e fechei o triângulo. Agora é só apertar e finalizar, beleza? Então agora, pessoal, eu vou falar em inglês, ok? Então, eu vou mostrar pra vocês uma posição de trás da minha perna, que eu usei no último tempo. Ok? Então, espero que vocês gostem, é muito eficaz. Ok? Então, eu vou começar com a frente da minha perna, já com a cintura, ok? E agora eu vou colocar o cara para o lado. E assim que eu vou colocar ele para o lado, automaticamente, o cara começa a controlar minha perna. Para evitar o pé choque, certo? Então, neste momento, eu vou deixar ele rodar minha perna, vai sobre o lado da minha perna, e vou olhar para o lado da minha perna. Ok? Então, ao mesmo tempo, eu vou colocar minha perna na frente da minha perna, e vou deixar ele para o lado da minha perna. E assim que ele está decidindo, ele começa a defender a perna aqui. Eu vou levantar minha perna, passar minha perna na minha perna, e pegar o lado da minha perna. Depois que eu fiz minhas pernas, o que eu preciso fazer agora é começar a pressar ele para baixo. Ok? E então, eu vou passar minha perna sobre o lado da minha perna, vou passar o triângulo, e agora eu vou terminar para terminar a chope. Ok, pessoal. Obrigado, Chris Mack, por essa oportunidade de estar aqui, e eu espero que vocês gostem. Obrigado. Peace. Peace.